Oi gente, gente, hoje eu tô aqui com um convidado super especial, que é o Bobô, né mozinha? Fazia tempo que eu não vim aqui, né? Dar uma visitadinha. É, vocês comentaram lá na página que fazia tempo que ele não gravava comigo. E como ele não gravou muito tempo, eu decidi que a gente ia fazer um desafio de casal hoje, né? Isso. E ele topou fazer esse desafio. Então, vocês lembram daquele vídeo que eu fiz que foi de 100 camadas de esmalte nas unhas? Já fiz 100 camadas de batom. E agora, nós vamos fazer um desafio entre casal, que é o 100 camadas de batom no seu namorado. É sério? É. Não, tu me disse que não era. Então, é um desafio de casal. Eu fiz agora também. Lembrando que eu passei das 100 camadas, viu? Então é um desafio. Vale não, vale não. Vale sim, você vai. Enfim, pelo bem da pátria, pelo bem da alegria em geral. Desculpa a todo mundo que vai assistir esse vídeo, tá? 100 camadas de batom no seu namorado. Vamos ver no que vai dar isso, viu? Mas... Isso aí. Roda aí, roda aí. Bom, gente, como no outro vídeo, muita, 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 muita gente perguntou qual as marcas dos batons que eu usei. Então, eu já vou começar falando aqui pra vocês quais as marcas. A gente tem aqui Recoast, tem aqui da Shines, tem esse aqui que ele é da China, que é um mate não sei o que. Aí tem Dylos e... E só. Só, 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 só esse mesmo. Tudo a mesma coisa. É, tudo a mesma coisa. E outra coisa. A maioria dos batons, gente, é tudo nesse tom aqui, ó. Tudo nesse tom aqui. Ai, meu Deus, calma. Vai, pega aí. Tudo é nesse tom aqui. Vocês estão vendo o tom rosa, roxo, porque os meus batons líquidos são... A maioria são nesse tom. Aí, às vezes, a pessoa pode pensar que eu tô passando o mesmo batom, mas não, eu tô mudando, ó. Pode ver, porque, ó, é quase a mesma coisa. Vocês estão vendo? Aqui, ó, quase a mesma coisa. Por isso que, às vezes, parece que você tá passando a mesma coisa, mas não é. Pode ver, ó. E só por causa disso, eu mereço o teu like, então não esquece de curtir aqui embaixo. Sério, não sai desse vídeo sem deixar o teu gostei aí. Dá o gostei agora, pra tu não esquecer, que eu sei que tu vai esquecer depois, né? É verdade. Então, ó, cliquem no gostei aí e se inscreve aqui no canal. Olha, Moza vai ser o primeiro namorado a participar dos 100 camadas, viu? Então, vamos lá, vim. Agora, vamos começar. Bora e vim lá. Mais uma coisa assim, lá, gente. Começando. Tá vendo? Ah, não é de vítima. Meu Deus, só esse aqui. Tá só com a coisa, tá vendo? Vai lá, vou. Vá, vá, vá. Vá, vá. O que é que nós fizemos é cuidar de nós Mas a noite foi warm e nós fomos young All around the wind blows We were only holding on to let go Black hands, fire and gun We need someone to lean on Black hands, fire and gun We need somebody to lean on Black hands, fire and gun We need someone to lean on Black hands, fire and gun 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 Oh, isso é que vocês encontram pra dizer que vão fazer alguma coisa aqui E ai, bo? Tá tranquilo? Tá favorável Tá tranquilo? Tá favorável Boa nena, sai tu, ó Tá pegando a tua barba aqui em cima Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E vai ter uma live ao vivo aqui no canal, então se inscreve aí no canal. Vai ter uma live ao vivo com o Rodrigo passando um 200... Não, vai lá. Vai sim, vai sim. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no gostei e se inscreve aqui no canal se você ainda não foi inscrito, porque eu vou amar, amar te receber por aqui, tá? Um super, super beijo. Fiquem com Deus e tchau.